Nesse quiz você vai ter 10 perguntas difíceis sobre a Marvel. E aí, será que você consegue? Essa aqui é só pra quem é fã e pra quem manja mesmo da história da Casa das Ideias. E aí, você aceita o desafio? Bora testar os seus conhecimentos? Então vamos lá! Antes da gente começar, pessoal, só quero te convidar, por favor, a deixar um like, curta o vídeo pra dar uma força, isso ajuda demais aqui o canal, é rapidinho, clica no joinha, beleza? E se ainda não for inscrito, se inscreva porque nós temos muito conteúdo legal. O Quiz Nerd é apenas um dos vários quadros que nós temos aqui no Conversa de Nerd, então se você curte Marvel, DC, filmes, quadrinhos e séries, esse canal é pra você, tenho certeza que você vai gostar, beleza? E outra coisa, já compartilha com seus amigos pra vocês verem quem que vai acertar mais perguntas. Ao todo serão 10 e elas são nível difícil, então vai ser legal essa competição, já compartilha com seus amigos, beleza? E claro, anota o seu resultado pra você comentar no final quantas que você acertou, eu quero saber. Sem mais delongas, bora lá! Quando foi a primeira aparição do Capitão América nas revistas em quadrinhos? A. Março de 1941 B. Março de 1942 C. Março de 1943 Ou D. Março de 1944 10 segundos Resposta certa Letra A. Março de 1941 O personagem fez sua primeira aparição em 1941 na revista Captain America Comics nº 1, concebido por Joe Simon e Jack Kirby. Em meia Segunda Guerra Mundial, o herói aparece na capa socando o ditador alemão. Número 2 Qual o nome do primeiro tocha humana da Marvel? A. Johnny Storm B. James Nelson C. Jonathan Adams Ou D. Jim Hammond 10 segundos Resposta certa D. Jim Hammond O primeiro personagem da Marvel chamado tocha humana não foi Johnny Storm, o membro do Quarteto Fantástico, mas Jim Hammond, em 1939. Experimento do professor Phineas T. Horton, ele era um androide que copiava as funções de um ser humano, mas podia acender chamas pelo corpo devido às suas células solares fotoelétricas. Número 3 Qual foi a primeira equipe da Marvel? Letra A. Quarteto Fantástico B. Vingadores C. Defensores D. Thunderbolts 10 segundos Resposta correta Letra A Quarteto Fantástico Em 1961 A primeira edição de Quarteto Fantástico foi lançada, apresentando os heróis que haviam ganhado seus poderes por causa da radiação cósmica, e agora se apresentavam ao mundo. A ideia surgiu depois da demanda da Marvel por causa do sucesso da Liga da Justiça, a JSA, da DC. Número 4 Quem foi o fundador da Marvel? Letra A Stan Lee Letra B Jack Kirby Letra C Martin Goodman Ou letra D Alex Ross Tempo 10 segundos Resposta certa Letra C Martin Goodman Em 1939, Martin Goodman fundou sua empresa depois do bem-sucedido lançamento da história em quadrinhos Marvel Comics Número 1, que apresentava personagens como Toshimana de Jim Hammond. 5 Qual o nome da revista da primeira aparição do Homem-Aranha? Letra A Espetacular Homem-Aranha 1 Letra B Homem-Aranha 1 Letra C Marvel Tales Ou letra D Amazing Fantasy 10 segundos E a resposta certa é letra D Amazing Fantasy Antes de ganhar sua própria revista em quadrinhos, o Homem-Aranha fez sua aparição em 1962 na edição número 15 da Amazing Fantasy, um título de antologia de histórias. Inclusive aqui no canal tem um vídeo contando a história completa da primeira aparição do Homem-Aranha. Você pode clicar no card aí depois ou no final do vídeo também vai aparecer pra você conferir. E chegamos na metade do nosso quiz, hein? Já foram 5 perguntas. E aí, tá indo bem? Vamos lá que você tem mais 5 agora. Bora! Número 6 Antes de se chamar Marvel, qual era o nome da empresa? Letra A Timely Comics Letra B Fantasy Comics Letra C Wonder Comics Ou letra D Hero Comics 10 segundos E a resposta correta é letra A Timely Comics Com o sucesso da revista Marvel Comics nº 1, em 1939, Martin Goodman contratou Joe Simon como editor e fundou a Timely Comics. Pouco tempo depois, contratou novos funcionários como Stan Lee, que ajudaria a empresa a crescer exponencialmente, ganhando o nome de Marvel apenas em 1961. Número 7 Além de Stan Lee, quem foi o co-criador do surfista prateado? Letra A Alex Ross Letra B Jack Kirby Letra C Martin Goodman Ou letra D Steve Ditko 10 segundos E a alternativa correta é letra B Jack Kirby, é claro! Stan Lee e Jack Kirby foram uma dupla de sucesso da Marvel. Dentre vários personagens criados pelos dois estão o Quarteto Fantástico e o próprio Norrin Rad, o surfista prateado. E é claro né, também preciso lembrar vocês que aqui no canal nós temos um vídeo bem legal sobre a origem do surfista prateado, a história completa do personagem. Depois que você confere, vai aparecer lá no final pra você clicar e conferir, beleza? Mas continuando, número 8 Quando foi a primeira aparição dos X-Men? Letra A Setembro de 1960 Letra B Setembro de 1961 Letra C Setembro de 1962 Ou letra D Setembro de 1963 Tempo 10 segundos E a resposta correta é letra D Setembro de 1963 No dia 10 de setembro de 1963, a Marvel lançou a primeira edição dos X-Men. Liderados pelo Professor X, a equipe era formada por Jim Gray, Cyclope, Homem de Gelo, Anjo e Fera. O primeiro vilão era o Magneto. Número 9 Qual desses heróis não fazia parte da primeira formação dos Vingadores? Letra A Capitão América Letra B Homem-Formiga Letra C Hulk Ou letra D Homem de Ferro Tempo 10 segundos E a resposta correta é letra A Capitão América E a décima e última pergunta Quando foi a primeira aparição do Namor? 1940, 1962, 1939 ou 1957? 10 segundos Resposta certa, letra C Em 1939, Bill Everett apresentou o Submarino na revista Marvel Comics nº 1 do editor Martin Goodman. Diferente das poucas cópias de sua história que haviam circulado naquele mesmo ano na revista promocional Motion Picture Funnies Weekly, essa nova edição foi um sucesso de vendas. E aí, quantas que você acertou? Olha os vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. E também já vou deixar aqui do lado os outros vídeos de quiz aqui do canal, caso você não tenha visto e participado também estão bem legais. Beleza? Clica aí e confia. Eu sou o Saulo Ferreira e vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima conversa de nerd.